Boto ela pra sentar nessa wave Eu sou todo sério, mas isso me faz sorrir Menos um pecado, mais um crime eu cometi Toda essa glória eu almejo só pra mim Droga, as notas, armas, o Levi Todo o sangue passado eu vivi Mas nada disso me faz feliz Se os meus vim são aqui Lama nessa sola, meu Air Force virou barro Eu não sou o mesmo, quase Rick, não o tá Eu abraço o Trentino e 999 e o Cuxo e meu mano João Fizeram o pouco, mas o pouco é muito, se é feito de coração Eu lembro de todos que me ajudaram quando eu tava fudido e quebrado E lembro de todos que falaram muito, mas não me quiseram do lado Yeah, 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 yeah Pra cada noite fria, amanhã só vai aquecer Yeah, 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 yeah Não confie em ninguém, apenas faça por você Pulei em Osasco, hoje vai rolar o drill Vai tocar o drill, meu time é drill Todos os meus manos tão de Nike Soquei esse lock e chutei bem na costela Gritando em computa, cê parece uma cadela Isso na sua cara, cê vai rala toda ela É que eu sempre fui revoltado Grana no meu bolso e o ódio do meu lado Ouro no meu sangue e o meu pulso congelado LV na cinta e não é falsificado Yeah, 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 yeah Saí da miséria e hoje eu conto grana Todo esse ego focado em fama Trago fumaças que são bem mais caras Que todas só joias de sites compradas Yeah, 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 yeah Nigga, eu te vi na TV Onde a noite fez frio, cê não esteve aqui Fuck cops, fuck putas e fake niggas 3F OG, eu sempre sigo a sina 9 na cintura, cê dança sem eu sacar Não abre a carteira branca, eu não vou te roubar Liga quem liga, como é só encostar Tô na meia 3 e ninguém vai me tocar Yeah, ah Boto ela pra sentar nessa wave Eu sou todo sério, mas isso me faz sorrir Menos um pecado, mais um crime eu cometi Toda essa glória eu almejo só pra mim Drogas, notas, armas, Louis V Ouro, sangue, passado eu vivi Mas nada disso me faz feliz Se os meus não estão aqui Tchau